Vamos começar por esse ponto que eu acho bem interessante, você falou que você fazia vídeos com seu namorado, seu namorado fazia umas pranks, umas zoeiras com Free Fire, né? Como é que funcionava isso e por que você se convenceu que você deveria ter o seu próprio canal? Eu comecei por causa dele, né? Ele já gravava conteúdo de jogo no YouTube de outros jogos, ele começou em outros jogos, aí veio passando até chegar no Free Fire, que foi o boom dele também, foi quando ele cresceu muito. E aí, quando ele foi pro Free Fire, eu gravei uns conteúdos pro canal dele, de trollagem, assim, e aí ele já vinha falando pra mim que seria muito bom se eu começasse um canal. E aí, já foi... No momento, assim, eu não gostei muito da ideia, não, mas depois eu fui aceitando, e aí a galera do Instagram, a galera que me acompanhava, que acompanhava ele, na verdade, começou a me acompanhar também um pouquinho. E aí, as meninas, principalmente, ficaram pedindo pra mim criar um canal também, e aí tá aí por que o Davi do meu Instagram. Mas eu virei influenciadora do jogo depois de muito tempo, quando eu fui criando o conteúdo, né? E aí, o jogo minutou, o pessoal minutou, e aí eu virei influenciadora do Free Fire. E aí, o jogo minutou, e aí eu virei influenciadora do jogo depois de muito tempo.